No vídeo de hoje, mais dicas de itens para bebês e crianças que estão com preços ótimos no site da Tia Andamia. Olá mamães e papais! Há poucos dias eu fiz um vídeo dando dicas para fazer o enxoval do bebê comprando no site da Tia Andamia, que é um site americano que entrega aqui no Brasil. Nesse vídeo que eu estou deixando o link aqui, é só vocês clicarem no card para assistir. Tem todos os detalhes explicando como é que funciona as compras no site da Tia Andamia. Eu falei o que mais vale a pena comprar lá e por isso que vocês têm que assistir esse primeiro vídeo. E eu também dei alguns spoilers, ou seja, eu indiquei especificamente alguns produtos cuja compra era imperdível para as mamães que estavam fazendo o enxoval do baby neste momento, ou então para aquelas que queriam complementar os itens que estavam faltando. Pois bem, claro que as dicas fizeram sucesso, então eu estou aqui de novo com uma seleção de itens para bebês e crianças que vocês podem comprar no site da Tia Andamia e economizando muito. Vou trazer aqui para vocês todos os itens selecionadíssimos por mim, produtos que eu gosto, que eu confio, que eu já usei e todos eles eu também estou deixando o link aqui na descrição. Então quem ficou curioso e quiser comprar, é só ouvir qual é o produto que eu estou trazendo aqui como imperdível, descer na descrição, clicar no link e ver mais detalhes lá no site da Tia Andamia. Primeiro item, pomada para assadura da marca Desitim Potão. Essa pomada, gente, foi um dos itens que eu trouxe dos Estados Unidos para o enxoval do Léo. Na verdade eu fiz um estoque, pois na época não vendi aqui e eu amava essa pomada. Na verdade ela já tinha sido indicada para mim por algumas amigas que usavam nas filhas, todas falaram que tinha sido maravilhosa para evitar assadura e eu falei, poxa, preciso ter. Só que não tinha para vender aqui no Brasil, fui lá para fora e comprei. Agora vocês sabem que não precisa mais, né? É só ir no site da Tia Andamia e receber aqui. Mas enfim, a Desitim é um dos itens que super vale a pena a compra na Tia Andamia. E querem saber por quê? Vamos fazer um comparativo aqui para vocês entenderem. Enquanto aqui no Brasil ela está à venda por mais ou menos R$200, né, aproximadamente, em alguns lugares, inclusive, esse potão está à venda mais caro do que isso, por mais de R$200, é possível a gente comprar na Tia Andamia por R$145. Uma boa economia, né, gente? Considerando que você pagaria R$200, você vai pagar R$145 e ainda vai receber em casa, está super valendo a pena. Outra dica imperdível é a pomada A mais D. A pomada A mais D também é uma pomada que ajuda a evitar assadura, ajuda no tratamento de assadura e, na verdade, não se encontra com facilidade nenhuma aqui no Brasil, né? É uma pomada maravilhosa, mas ela não tem a venda aqui em lojas, em espaços físicos. Você encontra, eventualmente, de alguém que trouxe, né, lá de fora e que está vendendo pela internet. E, por sinal, né, gente, essa é uma das grandes maravilhas da Tia Andamia, que eu falei, inclusive, no primeiro vídeo, que é você poder encontrar aqui no Brasil aqueles produtos que não tem, que você só acha lá fora. através da Tia Andamia, você compra lá fora, recebe aqui com segurança e consegue, né, ter à sua disposição aqueles itens que você adora, como essa pomada A mais D, que eu super indico, você recebe aqui tranquilamente. Outra dica que eu vou dar aqui pra vocês e que vale a pena pra quem está fazendo enxoval do bebê são essas lixas de unha de bebê, que são excelentes, né, pra deixar as unhas do bebê em hora. Bom, gente, tô deixando aqui na tela pra vocês a imagem dessa lixinha de unha, que, na minha opinião, é a lixa mais perfeita pra ser usada com o bebê. É outro item que a gente não acha aqui no Brasil e que você consegue comprar pelo site da Tia Andamia. Essa lixa, ela é ótima porque ela lixa direitinho a unha do bebê sem machucar a pele delicada. Então, quem tem bebê sabe que a hora de cortar a unha, de lixar a unha, acaba sendo um momento um pouco complexo, né, porque o bebê tira a mão, ele se sente incomodado, ele chora, ele não quer. Com essa lixa, é bem mais tranquilo esse processo. Agora, né, aqui uma dica para as mães daquelas crianças que são fãs da boneca LOL. Gente, mais uma dica pras crianças agora um pouquinho maior, que é esse kitzinho aqui da LOL Surprise. Enquanto na Tia Andamia você paga em torno de R$128, aqui no Brasil, esse mesmo produto custa aproximadamente R$220. Uma boa economia, né? Agora, um produto que eu dou como dica desde que eu me conheço por gente, desde que eu criei o blog, gente, lá atrás, há 9 anos, tá? Que são os sacos de dormir para bebê. Gente, uma perguntinha aqui para vocês. Vocês sabiam que o bebê não deve dormir coberto, pois isso representa risco para a sua segurança, já que ele pode se sufocar com o cobertor, com o hidredom ou com a manta. Inclusive, estou deixando um vídeo aqui. Só clicar no card e assistir. Nesse vídeo eu falo direitinho sobre isso. Pois bem, e aí, como é que a gente faz para esse bebê ficar aquecido se a gente não pode cobrir o bebê? Nesse caso, a gente recorre aos tão comuns, lá fora, e tão poucos conhecidos, aqui, sacos de dormir. E onde você encontra sacos de dormir por preços ótimos na Tia Andamia? Aqui está uma opção super bacana para o enxovaldo pequeno. Sacos de dormir de algodão, manga longa, unissex, por R$177. Este é um que não se acha aqui com facilidade. Por quê? Porque os que vendem aqui no Brasil, normalmente, são sem mangas. E esses que eu estou trazendo, a dica para vocês, do site da Tia Andamia, eles têm manga. Ou seja, um produto que não se acha aqui, que você vai receber em casa, e ainda por um preço super legal. E tem também mais uma outra dica em se falando aqui de sacos de dormir. Eu estou falando dos sacos de dormir para as crianças um pouquinho maiores, que são as crianças que já caminham. Esses sacos também estão com preço ótimo no site da Tia Andamia. Estou deixando aqui na tela para vocês verem. E estou deixando, claro, o link na descrição dos vídeos para vocês clicarem, poderem entrar, dar uma olhada e fazer a compra. Ai, gente, outra dica de um produto que eu amo, que eu não acho com facilidade aqui, e que no site da Tia Andamia tem, e tem vários, e de ótima qualidade, com preço ótimo. Protetor solar no formato bastão. Pois é, gente, formato bastão, formato rolom, protetor solar nesses formatos, a gente não encontra aqui no Brasil. Na verdade, a gente tem pouquíssimas marcas, eu conheço uma, só que é protetor solar de adulto, não é de criança. O protetor solar em bastão ou rolom, ele é perfeito para aplicar no rosto da criança. Por quê? Porque ela deixa passar sem briga, e não reclama, porque escorreu no olho, porque está demorando. Por aqui, com os meninos, eu só uso esse tipo de protetor solar, é só esse que funciona com o rosto dos meninos, senão eles não querem passar, e eu vivo sofrendo para encontrar, porque não acha fácil aqui no Brasil. Mas meus problemas acabaram, Tchandamia resolve para mim, e entrega aqui em casa. E claro, que sempre vale a pena relembrar alguns detalhes e informações importantes sobre o site da Tchandamia. Importantíssimo, gente, a Tchandamia trabalha com os principais players do mercado americano. Então, ela trabalha com Amazon, eBay, Walmart, e Macy's. Outra coisa, você encontra na Tchandamia exatamente o mix de produtos que se encontra nesses sites lá fora. Não é uma seleção do que é entregue aqui, como os outros sites fazem, é realmente o mix de produto lá de fora, entregue aqui. Tchandamia também é excelente para comprar aqueles produtos que a gente ama e não encontra aqui. Tchandamia entrega para a gente. Compras na Tchandamia são sempre pagas em reais, com o câmbio do dia da compra, ou seja, sem surpresas quando chega o cartão e não tem cobrança de IOF. Você também pode comprar com um cartão que não seja internacional, ou seja, o seu cartão nacional mesmo, e pode parcelar em até 12 vezes, o que em outros sites não é possível. Tchandamia tem um serviço de suporte ao cliente com atendimento via telefone e e-mail e em português. Então, se você tiver alguma dúvida, se surgiu algum problema no meio do caminho ou qualquer coisa que você precisar falar com eles, é só ligar, só mandar um e-mail e você vai receber a resposta em português. Outra coisa, gente, que é super importante falar é que o site é super de confiança, garantido total segurança da sua compra desde a navegação até a entrega em sua casa. E sem esquecer que se der qualquer problema na entrega e você não receber o produto, o valor é reembolsado. Bom, gente, Tchandamia é tudo isso que eu falei e mais um pouco. Então, o que eu faço? Eu convido vocês a entrarem no site da Tchandamia, estou deixando o link na descrição do vídeo, e conhecerem, né, por conta própria, com seus próprios olhos. Entrem lá, naveguem no site, vejam os detalhes, tá bom? Sempre vale a pena dar uma bisbilhotada, encontrar as promoções do dia e, né, e dar aquela navegada que a gente adora dar descobrindo novidades, promoções, preços bons e achadinhos. E aí, ficou com alguma dúvida com relação ao site da Tchandamia? Gostou das dicas que eu trouxe aqui? Você já comprou? Tem alguma dica sua também pra dar, né, de coisas pra gente comprar no site da Tchandamia? Deixa aqui no comentário, fale qual é a sua dúvida, se eu não souber responder, eu vou atrás de alguém que responda e também compartilha aí o que você já comprou, o que gostou, o que vale a pena comprar, que a gente quer saber. Um grande beijo, gente, e até a próxima! Tchandamia